Música Finalzinho de tarde em Porto Alegre E o lugar ideal, a parada obrigatória Pra fazer um rap ou até pra entrar noite adentro É aqui no Empório de Anitta, na Anitta Garibaldi Esquina com a Lívia do Badaró 2405 2405 E fica aberto até que horas, Bruno? Até as 3 da madrugada Gente, tem tanta coisa gostosa que vocês não podem imaginar E também eles entregam até as 3 da madrugada Aqui a gente pode pedir Um café, um leitrinho Ou uma torta igual a essa que eu vou comer Tá em casa meia noite, liga pra gente, a gente entrega Entrega, sem problema nenhum Sem problema nenhum Tá vendo um filmzinho em casa a uma hora da manhã Me deu uma vontade de comer um pedacinho de torta Liga pra cá, né? É o Empório de Anitta Pois é, o Empório de Anitta é esse espaço aqui super aconchegante Onde os homens gostam de vir assistir o futebol, não é? As mulheres vêm tomar sua cervejinha com as amigas Espumante, um vinhozinho Espumante O que mais, Bruno, que tem? A gente tem de bebidas em geral, tem cerveja artesanais Tem espumante Temos cachaça envelhecida Que é uma cachaça muito boa também que a gente tem Temos uísque, temos vinhos E tudo isso vocês entregam também? Tudo, tudo a gente tem Além de tu poder consumir aqui Pode levar pra casa Vocês podem levar pra casa, né? Ou a gente entrega Tá, e me diz uma coisa, Bruno E de comidinhas, o que que tem de bom aqui pra gente? Ah, a gente tem bastante Muita coisa, né? Eu comi uma coxinha, ó A gente tem uma linha de salgados também Integrais e massas brancas também Empanadas, coxinhas, pão de queijo Integrais, normais, tradicional, pão de queijo E tem uma coisa congelada também Que dá pra pegar, né? Temos pizzas também congeladas Temos comida sem lactose, sem glúten Que é um diferencial que a gente tem Isso é super encostelante Exatamente, da ProLite Que é uma parceria que a gente tem Sem lactose, sem glúten Sem nenhum tipo de conservante É uma comida bem deliciosa Que prepara rapidinho Porque eu importo, Janita Além de ser um café É uma loja de conveniências Exatamente Não é? E ainda charutaria Charutaria Porque esse é um diferencial É um diferencial, né? Por perto aqui A gente, se for procurar Não tem uma loja Que tenha tudo Num lugar só, né? A gente tem charutaria Cerveja A gente tá com uma ideia De colocar chope agora No verão Ah, que bacana Não, e agora começa O horário de verão É um convite Pra as pessoas saírem Assim, detalhezinha A gente tem um espaço Bem bacana aqui Que a gente também Tá com uma novidade Que é A gente tá reservando Pra eventos Ai, isso é muito legal Chega final de ano O pessoal quer fazer Uma festinha De comemoração De alguma coisa Um amigo secreto Um amigo secreto Só ligar pra empório É 3328 7149 Que é o nosso telefone Ou pode ligar pra 85 E daí reserva E você se fecha Desculpa, diz o número É 8538 0466 Esse é o celular Que pode também Entrar em contato comigo E a gente reserva A gente marca O número X de pessoas E a gente reserva E o pessoal Daí fica só pro evento Só pro evento Que encha A casa Tem o número X Aí a gente conversa Claro E o que o pessoal prefere E a gente reserva Não, e o legal também Gente, assim, ó Mulherada Quando quer comemorar Um aniversário Só de mulheres Exatamente Eu tenho bastante procura Diz isso Tem um monte De coisa gostosa E isso aí É Agora quando começa A entrar Assim nessa época De verão Fica muito bom Fica, fica E a gente tem Um espaço bom na rua Ali que o pessoal Vem fazer happy hour Agora mesmo Quando dá esses calores Um calor bem alto Assim, de 30 e poucos graus Ah, é uma delícia Não é? O pessoal vem E curte bastante Tomar uma espumante No Porto Sol Ali É Fica bem legal Fica bonito Me diz uma coisa, Bruno E aqui vocês são os únicos Do Gênero Daqui na zona Sim, somos únicos Até agora Eu não conheço ninguém Que tenha, assim, um espaço Tanto pra um happy hour Como o pessoal Vem tomar café Fazer uma reunião Quanto pra pedir uma torta Às duas horas da manhã Uma torta Que eu digo uma fatia Mas antes de finalizar Mas pode ser a torta inteira também Claro Vamos experimentar? Me fala dessa Ela vai aprovar Eu vou provar Com certeza E ele me disse que isso aqui É dos deuses A coxinha que eu comi antes Nos bastidores Pra fazer assim Que eu já cheguei antes Essa coxinha aprovou 100% 100% E agora, ó Vamos pra essa torta Vai falando de que que é Enquanto eu comi É uma torta Uma massa francesa É a Genoases O nome É de amêndoas com nozes Com uma cobertura de chocolate Pra fechar, né? Se aprovou ou não? Os deuses Maravilhosa Sugiro que vocês peçam ela De noite Pra não bater aquela fuma Aquela TPM Só ligar pro Impório de Anitta Que a gente entra Só ligar, né? Bruno, obrigada por hoje Eu que agradeço Vamos deixar o convite Pra todo mundo Dar uma chegadinha aqui No Impório de Anitta E aproveitar a vida aqui Tomando uma cervejinha Seja um whisky Um vinho O que for, né? Que tem tudo O importante é vir pra cá Jogar a conversa fora Porque isso é bom da vida, né? É bom aproveitar, né? A gente só trabalha Tem que aproveitar É isso aí Semana que vem A gente fala mais de Impório de Anitta Pra vocês